E a descer na ladeira, a mochada, as panos escapei, roletando a favela, pra cima e pra cima... Salve, salve, rapaziada! Começando um vídeo novo pra vocês, certo, mano? GTA V, vida real, então já deixa o like aí, se inscreve, família, ativa o streaming de novo, tá recebendo as notificações aqui do canal, demorou, mano? Me segue lá no Instagram, que tá na descrição, aparecendo aí na tela, e deixa o comentário, família, que é muito importante, tô deixando o coraçãozinho em todos os comentários, mano. É o seguinte, quer ganhar aquele dinheiro fácil e simples, rapaziada, primeiro link da descrição, link da Kauai, demorou? Vou tá mandando um salve aqui pros parceiros que usou o código, mano. Vou tá mandando um salve aqui pro Kauan, Vitor, Guilherme Silveira, Ítalo José, Caio Miguel, User, mano, que não colocou o nome, Teca Paula, Eric Nascimento, Patrick Lira e Paula Hugo, demorou, família? Essas aí foram as últimas pessoas que usam o meu código, tamo junto. Convida seus amigos pra tá ganhando mais dinheiro e assiste bastante vídeo aí, demorou? Então é marcha, rapaziada. Tô aqui em casa hoje, mano. Cadê, mano? Que que é esse cara? Olha o Tico, chegou de jeta. Rapaziada, eu vou ligar pro Dan aqui, mano, que eu vou lá buscar o Rarnetão dele pra nós fazer um giro, que hoje vai ter meiota e o Rarnetão no giro, demorou, mano? Deixa eu puxar o celular pra ligar pra ele. Tá chamando lá. E aí, Tico? E aí, parceiro, moço? Vou ligar pro Dan aqui, vê se ele me atende. Fala pra esse cara atender aí, já. Alô? E aí, Dan? Salve, filho, de boa? De boa, filho, tá na paz? Tranquilo, graças a Deus, mano. Ah, então tá suave. Então, vou falar pra você, parceiro. E o Rarnetão, vai liberar hoje? Tá aqui em casa, velho. Encosta pra pegar, mano. Demorou, vou encostar aí e pegar o Rarnetão hoje, porque hoje vai ser que ele giro o monstro de meiota e o Rarnetão. Vou deixar no jeito aqui pra você. Vou deixar no jeito aqui. Demorou, então. Daqui a pouco eu encosto aí. É nóis. Tamo junto, parceiro. Tamo junto, falou. Aí, Tico. Vou lá buscar o Rarnetão hoje. Aí você vai encostar a meiota, eu vou no toque do Rarnetão, que hoje o giro vai ser que ele vai ser que ele. Demorou. Daquele modelo brasileiro, parceiro. Pode ir pra, parceiro. Hoje o Dan liberou, então, a Rarnetão. Liberou a Rarnetão, né? Que eu ia falar pra ele liberar aquela mili-duque lá. Deixa eu guardar minha moto aqui. Pera aí. Vamos lá, vamos lá buscar. Vamos aí, vamos tacar a marcha. Bora. Agora o pai tá nos kits, fio. One, milho. Você tá online, né, papai? Aham, esquece. Rapaziada, eu vou lá, mano. Quando você tá lá, eu já volto pra visão com vocês. Demorou? Toma aquele grauzão, parceiro. Chama. É, rapaziada, mano. É, não, é o seguinte, já encostei aqui na casa do Dan, ele saiu com a 1.200, tá certo? Peguei o Rarnetão, já deixou com nós, mano. Já deixou daquele modelo de chavada. E não vai dar aquele pião louco. Foi encostar na oficina que o Paulinho tá lá. E é, marcha. Certo, rapaziada? É, o Pedrinho apareceu aí, ó. Esse homem é louco, rapaziada. Você vai encontrar lá na quebrada do Dan. Ah, e agora tu fala que eu e o Tic é... Olha as calças. Cuidado que sacou a pé aí, fio. Olha as calças, louco. Olha as calças. Deixa eu ver a calça. Olha as calças. Mas, olha, a calça. Ai, ai. Ô, Tic, cuidado. Acabou o outro filho, né? Minha não, maluco. Toma, aquele grauzinho. O Zé, meu pai, que é o toque, já. Ave Maria, perigo. E, rapaziada, nem era pra ele tá indo com a Ronti. Era pra mim que tá indo. Toma. Cadê? Solta a chatezão na minha mão aí, então. Toma. Peraí, deixa eu mandar esse grau aqui. Esse grau ficou chave, parceiro. Nós se vê lá na oficina, parceiro. Olha, mano, que louco. É, rapaziada. Eu vou gostar aqui na oficina, certo? Dá aquele pião, mano, chaveando tudo hoje. E é marcha, rapaziada. Toma, aquela melodia de meiota. Toma. Ai, loucura. Ave Maria, meioteira também. Toma, depois da curva, subiu. Cortou. Toma, olha o grauzão. Quem gosta aí dos grauzão de meiota? Daquele modelo brasileiro. Vamos encostar aqui na oficina, esperar o Paulinho que ainda vai dar um pião, mano. Hoje o pião tá prometendo, hein? Olha o grauzão. Bichona. Deixa eu ir pro Davi aí. Vai, vai. Olha o que você consegue arrondir aqui, parceiro. Toma, só grau maluco, ó. O cara tá como? O cara tá com a Maria. Cadê o Paulinho? Quem tá enorme na parada, entendeu, João? Será que ele vai demorar, aquele cara, mano? Olha ele aqui atrás aqui, ó. Vem ver. Dormina aqui, pá. Você chega um cliente, rouba tudo. Deixa eu ver. Traz do balcão aqui, ó. Preguiçoso, mano. Vagabundo, mano. Ó, roncando, ó, roncando, ó, hein? Ah, vagabundo. Tá com brincadeira, ô? Tá com brincadeira com o crime, é ele, João? Tá com brincadeira, Xara? Eu tava dormindo aqui, de boa. Olha lá a moto de quem tá lá fora hoje. Olha lá. Deixa eu ver, cara. Olha lá, cara. Mais bar. Mentira, Dodan. Dodan. Tá com brincadeira. Tá com brincadeira. Uma vez eu fui no morro com essa moto, ele é doido mesmo, cara. Mas, vale, soltou o robinetão na nossa mão. Doido, 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 doido. Pedrinho, tiquinha, tch***, bai, bai. É, isso aí que é boi. Cueca, cara. Cui cueca, mas, bai, meu. Cueca, mas, bai. Continuar anunciando as notas aqui no sistema. Tu tá ligada, DS? Tu tá ligada? Eu tô ligada? Bora sair pro pinhão louco aí, por cima. Márcia, eu vou te xter, eu vou te xter. Gordão, cara. Tá acontecendo algo aqui. Deixa aí, mas, bai. Corre aqui. Deixa aí. A polícia tá arrumadinha de sua oficina. Tá, não. Vambora. Pior de novo. Tá lá, cara. Tá lá, mano, da polícia. A sua moto não tá aí, não? Tá aqui no fundo. Pega lá, então, por cima. Mas, rapaziada, eu vou encostar ali no pinhão, certo, mano? Tô indo de ronetão hoje. E é, Márcia, certo? Eu vou encostar ali na favela, ali no morro, ali. Dá aquele jet. Ronetão. Pago em berra, hein? Toma. Só melodia. Cadê o Paulinho, mano? Moendo, só... Vai, você vai, moer. Ai, cara, tô enroscado aqui. Olha aí, mano. Opa. Deixa só o bigodinho nela. Bora, bora. Então, bora pro pião. Aí, rapaziada. Se estiver, mano, chegando lá na favela, eu volto pra vocês, que é meio longinho, mano. E o Ronetão. Tá na Brasilândia hoje, hein? Na quebrada. Toma. Macha. Será que sai um grauzão de Ronetão? Bora, mandando. Toma, subiu. Olha, olha o loucão. Nossa senhora. O pau é de corte, hein, parceiro? Toma. Olha. Subiu o eneto, você fala, João? Tá ligado, rapaziada. Eu já volto pra vocês, vai achando que é. Aí, família. Chegando aqui já, certo? Vamos dar aquele pião jet louco na favela, certo? Toma, já tá limitando. Mas essa favela aqui, ela tá meio gordinha, hein, cara? Tá pesada, hein? Daquele modelo, parceiro. Tô vendo a calma aí pra não bater, que tá ligado, que a favelona aqui é de respeito, hein? Toma, pião no morro, rapaziada. Chama, chama. Chama, chama. Toma. Cuidado que é criançada aí na favela, hein? Só limitando a bichona. Toma, de novo. Olha. Toma, mó galzão. Toma. Ave Maria, doidão. Toma, cuidado comigo aí, filha. Vai, ô, oreudo. Ó, já vou entrar aqui, toma. Nossa, esse grau saiu malado, hein? Cê é louco, rapaziada. E quem lembra dessa favela aqui, a fulgona que nós deu da espinha? Nossa, aquela fulgona deu a 22, cê é louco. A primeira, né? A primeira aqui, que é Ave Maria, rapaziada. Mano, deixa eu desligar um efeito aqui da GoPro. Toma, desliguei, porque... Mano, tava muito pesado, rapaziada. Aí tem um filtrinho aqui da GoPro que pesa mais ainda. Desliguei pra nós ficar mais suave, pra GoPro não ficar travando aí pra vocês. Toma, deixa se limitando. Chama. Só gira o louco na favela. Dá pra mandar um zerinho, hein? Ó, dá pra mandar logo um zerinho. É lógico, é redondo. Ó, chata! Ó, cara! Cuidado! Mas homem, toma cuidado, mas homem! Cuidado, amigo, cuidado. Cuidado com o concreto aí, pai. Cuidado, louco. Mas aí, rapaziada, mano, tamo só no pião, certo? Se quer que grava mais um pouco, né? Aí, fulgona o meu grau. Então, cadê? Vai, manda na meia meia. Vai, vai, ó. Compõe, ó. De lombar, de lombar aqui, ó. Vai, vai, vai. Toma. Toma, solta a mão, ó. Mas barra, meu. Solta a mão, rapaziada. Solta a mão, barra, Pedrinho, barra. Vai! Vai, né, né? Barra, meu, barra, meu. Toma. Aí, ó. Nossa, Pedrinho. Vai, Oriudo. Oriudo. Mano, eu vou pegar esse Paulinho, eu vou quebrar ele na madeira, mano. Toma, na madeira. Eu sou louco, louco. Aqui, ó. Pega pra esquerda aqui, ó, pra não explorar. Aí, é sem saída, marcha. Toma, deslombada. Manetão, dominamos já, hein. Porra, aqui é chave, hein. Vamos parar aqui, vamos parar aqui. Vamos ali comprar uma coca ali, para beber uma coca ali, parceiro. Mas, acho que esse Paulinho tá logo com o Ima, mano. Quer ficar grudando nos outros. Olha aí, ali pra baixo ali, o quê? Vamos lá, vê lá. Aqui é a entrada, né? É. Eu acho que ia logo o chapéu dele colocar logo aí, mano. Coloca uns botes. Fala igual, ô, meu, voz de bicho da pôr. Fala igual, ô, meu, rapaz. Vou pegar duas antenas, né? Porra aí, meu chapéu de bote. Mas, rapaziada, eu vou encostar aqui para uma coca aqui, certo? E já já volto com vocês, mano. Marcha, os caras hoje estão doidos. Vamos parar aqui no barzinho aqui, ó. Deixa eu parar o ornetão daquele modelo, rapa. Olha o jeito, mano. No desacato, hein? Ave Maria. Deixa eu postar aqui. Aí, rapaziada, estamos saindo fora aqui já, certo? Nós desse pão, ó. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Descendo o morro inteiro na limitação. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas, homem, toma cuidado, homem. Tô feliz e agradeço pela tudo. Que Deus. Mano, esse cara que é... Cadê o Seba? Eu tô aqui embaixo na saída já, toma. Caraca, tu é louco mesmo. Tô pacetão para a noite, hein? Vamos ver aqui um dia à noite, pai. Tem um barão que pega aqui, hein, já. Não é maluco. Toma cuidado, esse Paulinho não... Mano, ele não sabe, mano. Ele tá com rima hoje, pai. Tô falando. Olha aí, a minha cabeça chega e fica mais leve aqui fora. Vou ativar o efeito de novo da GoPro. Toma. Toma, ativei. Rapaziada, toma aquele grauzão. Chama. Toma. Aquele modelo, família. Ó, agora pode raspar, né? Nossa, mano. Hã? Agora pode raspar, né? Ó. Tô comando a mandana no raspão. Toma. E aí, rapaziada, curtindo o pão do pão do ronetão do dano. Olha, mano, o pedaço da XT, mano. Aqui é cavalo, hein, essa XT. Mano, o ronetão anda demais, família. Você é louco. Toma. Ô, Tic, é verdade que o Pedrinho fez o seco com o cavalo pescar a égua? Sai fora, gente. Vixe. Olha o meu check. Esse palminho hoje, mano, tá foda, rapaziada. Palminho, meu colega. Olha as ideias desse maluco de Zé Pagão. E aí, família, que eu tiro o pãozão com o ronetão do dano, mano? Já comenta aí pra mim que tá sabendo o que é mais vídeo com o ronetão, certo? E aí, marcha, família? Eu vou tá, mano, metendo mais dificuldade e aproveitar e já finalizar o vídeozão, mano. Pegamos o ronetão da taxa viada daquele modelo. Do jeito que vocês gostam, aquele grau de milhão, rapaz. Ó, toma. Tacou pra um lado, tomou. Toma. Nossa, subiu. Olha o XT, Alvinho, olha o XT. Meu Deus do céu, cadê? Olha. Toma, segura. Esse, parceiro. Olha o Raspó, tá. Olha o Raspó, tá. Olha o Raspó, tá. Olha o Raspó, tá. Ai, nossa. Segura o Pedrinho, maluco. Mas é, rapaziada, mano, eu vou tá finalizando o XT por aqui. Olha, mano, os caras levou o cone. Vou tá finalizando o vídeo, certo, família? Espero que vocês tenham gostado, mano. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e passa o canal da rapaziada aqui na minha descrição, lembrou, mano? Um forte abraço pra geral, fiquem com Deus. Até o próximo vídeozão. Não esquece de baixar o Kawhi e me seguir lá no Insta, lembrou? Tamo junto, valeu, falou e fui. É nóis, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.